Os 12 jogos, 13 jogos, 9 vitórias, 4 vitórias consecutivas, 3º jogo sem tomar gol E a gente tá chegando, agora a gente tá no G4 Não é definitivo, tem muita coisa pra acontecer Mas a gente vai manter os pés no chão, a mesma humildade, trabalhando da mesma maneira Pra que a gente possa conseguir manter agora no G4 Primeiro passo que foi alcançado, foi entrar no G4, agora manutenção Pra que a gente possa dar de presente pra nossa torcida e sucesso, tão almejado por todos Jair, boa noite, parabéns pela vitória E nesta noite, quando o Atlético, mesmo com o placar de 1x0 Tomando uma certa pressão da Ponte Preta, você colocou dois jogadores que não tem muita minotagem Que foram o Serato, né, que fez a reta final e também o Matheus Regis, que acabou sendo elogiado A importância sempre, né, de ter opções, de ter elenco com a reta final de Campeonato Brasileiro da Série B Vai contar muita experiência, né, professor? Não só ter o elenco, mas poder oportunizá-lo Eu acho que é uma marca para o nosso, a gente passa a tratar todos da mesma maneira Trabalhar todos os comportamentos pra todos os atletas E rodar o elenco, né Então isso é importante, todos tenham a confiança da nossa polícia Eu fico feliz Eu acho que o Regis era o recuo ainda desses jogadores que vêm sendo relacionados Porque eu tinha tido uma oportunidade Hoje teve uma oportunidade, ele disse que foi assistência, a gente não sabe ainda Mas que parece que vai ter um jogador Mas foi importante, nos ajudou ali na reta final Um jogador que tem velocidade, que vem treinando, buscando essa oportunidade Lógico que todos eles querem, querem ser, querem iniciar, né Querem ser os onze que iniciem Mas todos têm a sua importância Fico feliz, Regis, assim como os demais companheiros Fizeram um grande jogo Um jogo muito difícil, né, pra jogar aqui é muito difícil A equipe da Brasileira conseguiu fazer três jogos na equipe do esporte Que tá no G4 campeonato todo praticamente E a gente veio aqui com muita humildade Entendendo o jogo deles, não um jogo muito vertical Muita bola longa, muita transição A gente começou a neutralizar as armas fortes deles E conseguimos um grande resultado que nos deixa no G4 momentaneamente Foi uma vitória, apesar da preocupação pelo placar de um a zero Sem muitos sustos Mas teve um susto no primeiro tempo Que é aquela saída de bola do Ronaldo O Matheus Salles, ele escorregou e quase que o Ponte empatou Segundo tempo, outra saída de bola Que o Raul acabou saindo de bola e para o lateral Eu queria te perguntar sobre esses lances de susto Se isso é treinado, né Vem desde lá da era do Fernando Henrique Nos times que ele passou Se é treinado essa saída de bola Que acaba assustando É, acaba assustando Quando a gente erra, fica muito evidente Bom que você falou que as chances dele foram criadas Também os nossos Mas é por isso que um time que é positivo O time é o nosso, o time tem o segundo melhor ataque Segunda, melhor posse O time que mais já passa dentro da área do adversário Tem um artilheiro da operação também Temos que correr risco Né, porque já fiz jogo vertical também Quando você faz jogo vertical Você só sabe trabalhar com a chuva E agora a gente faz por ter jogadores característicos De sair curto Ter jogadores característicos De fazer esse jogo apoiado Que a gente faz E fico feliz Também ganhando São treze jogos aí Nove vitórias Quase setenta e cinco por cento de aproveitamento Então acho que tem melhor Acho que Acho que Acho que dois lances Que eu não posso tirar o trabalho do meu elemento Que tem sido A gente vem mantendo Não sabemos o que vai acontecer Na falta de seis partidas É verdade Mas já foi o pior ano que nós chegamos Né Estávamos aí oito pontos Hoje estamos no dia quatro E agora encarar a obedecer Com mais uma final de Copa do Mundo Com muita humildade Pé no chão Vamos aproveitar A chamar a nossa torcida Pra comparecer Lotar Lotar o nosso estádio Lotar o nosso estádio E com eles Que fica muito mais próximo De mais uma vitória Hoje nesse dois a zero Aqui contra a ponte O Xaira ficou no banco Ele já fazendo tratamento Na coxa esquerda Você acha que ele vai ter condição De voltar contra o Vila Nova? Contra o Vila A ideia já é pra Vila Que ele possa recuperar Acabou fazendo um teste aqui Não conseguiu voltar Um jogador importante Vinha tadinho Sendo o único jogador Que tinha jogado todas as partidas Acabou ficando fora Um jogador importante Que ele possa recuperar Já pra nossa decisão A gente não está pensando no Vila O nosso jogo é o ABC A gente tem um jogo antes Que é importantíssimo Os três pontos de hoje São os mesmos Respeitos do ABC Todos os três pontos São importantes Então vamos pensar no ABC Muito respeito a ele Eles fizeram um jogo Muito bom contra a Chape Tiveram a chance de vencer A partida jogando Então a gente sabe Que vai ser uma batalha Bem difícil O Atlético agora tem uma sequência De três jogos em Goiânia Então não vai ter viagem Não vai ter desgaste Esse ponto Pode ser aí um ponto A favor do Atlético Agora dentro do Joguá Para o Campeonato Brasileiro Olha, eu vou te falar Que a gente pensa sempre Em jogo a jogo O nosso próximo foco É o ABC Nem se falar A tabela vai jogar Eu sou um treinador Que eu me preparo muito Para o próximo adversário Então hoje ainda Estou no direito ainda De falar dessa partida E daqui a pouco Já é só o ABC Vamos jogar o jogo Se eu pensar daqui A dois, três jogos Quatro, cinco, seis jogos Fazer matemática Tenho companheiros Que fazem respeito Quem trabalha com metas E eu não sou assim Trabalho joga-jogo Então vamos para o ABC Como mais uma final de contato Depois a gente vai ser Nos nossos próximos adversários Jair, pergunta do Felipe Entrando a bandeira É Jair, já é difícil Essa pergunta É uma oportunidade Mas deve existir Com o assunto Com o clássico chegando Vai ter algum tipo de conversa O ação Para evitar perder o jogador Por suspensão Para o doelo contra o Vila A gente poder A nossa objetiva É foco total No ABC A gente está pensando Para a ação adversária Jair, o lance do segundo Prova que o Atlético Tem elenco e atletas Que entenderam o recado De estarem prontos Quando precisos Matheus Regis É um exemplo disso Pergunta do Jair do Popular Perfeita pergunta É o que eu prezo O que eu passo De falta repetir De tratar Todos os atletas A esperarem As oportunidades Chegar E abraçá-la Então O Regis Não desanimou Mesmo A minha estreia Depois de treze jogos É o primeiro jogo Que ele faz com a gente Então estamos felizes A gente ganha mais uma Passa Até o final Que deixa cada vez Mais forte Com mais Exposidade de mudança Que é muito bom Beleza Muito obrigado Obrigado